êêêêêêê tô com moral você da com moral e eu gostando eu gostei da moral que você me deu também galera não ganhou a cerveja e me deu um pouquinho calma calma você não me deu a cerveja não? a cerveja Nao do canal com essa cerveja ali, ó. Deca! 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 Ei! Esse aqui é Deca! Deca é o dono do boteco, o marido de Raimunda. Deu uma moral, nao do canal. E nao do canal, me deu um pouquinho. E nao do canal, me deu um pouquinho. Pô, velho, nao do canal. Já estou com uma boa conversando com vocês. Você está misturando. Pode mais um pouquinho aqui, pai. Aí, ó. Chega! Chega! Oxi! Chega! 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 Rapaz! Chega! Um pouquinho, velho. Chega! Chega! Logo estranhei. Eu falei, chega! Rapaz, esse aqui é o nosso cerveja. Você não pode... Chega, irmão! Não dá nada, não dá nada. Ô, irmão! A cerveja se deu a mil a ele. Então, gente, o copo dele. Ele já bebeu. Então, ele saia! Ô, velho, mais um pouquinho você vai pôr embora. Quem dá um pouquinho a você é eles. Lá! E saia! E saia! Oxi! Ô, irmão! Acabou, velho. Te saia! Só um pouquinho só, velho. Pô, meu irmão. Não dá não. Você vai me dar pro meu ou por mal? Vou dar pro mal. É aqui! Vá! 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 Tá pensando que cachaça é água não do canal? Ha, ha, ha! Misericórdia! Larga essa malvada, menino! Ha, ha, ha! Vá! 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 Vá!